E aí galera, tudo certo? Não. E ainda bem que não tá aparecendo, que vai ser surprise esse mod no online. Galera, lembrando que a gente tá fazendo uma série aqui no canal, no GTA Online, com carros que vocês só estão vendo aqui, ok? Claro. Ah, eu tô com o Dinata, fala aí. E aí, gráis? E a gente vai fazer uma corrida cheia de piruleta aqui, galera. Foda pra caralho, vocês não tão nem ligados. Ô, minhas compras. Vamos fazer comprinha, galera? Vocês vão entender o porquê. Rapaziada, vai ter uma playlist só pra essas corridas. Olha que coisa ridícula, galera. Tu até tá com o soluço. Tu tá de capacete? Tu tá de capacete? Não, não, eu tô sem capacete. Eu tô protegido. Galera, eu tô falando um pouco baixo, que a gente tá gravando de madrugada, tá? Ô, cara, tem motor só pra... Caralho, olha que foda, galera. Vem cá, peraí, Dinata. Peraí, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Caralho, você tá empinando. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu tô com o soluço. Dá pra bater? Dá pra bater? Peraí. Peraí, que porra é essa? Peraí, para, 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 vem de frente. Vem. Ah, não, não, não. Travou, travou. Caralho, que coisa ridícula, moleque. Na moral, eu tô até com o seu rosto. Vai, colega, vamos lá. Vamos, 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 vamos. Eita. Ih, rapaz. Caralho, que porra. Vergonha. Tô parecendo aquelas criancinhas que vão lá no mercado, tá ligado? É, caralho. Eu tô parecendo criança com esses mods aqui, você não tá nem ligado, cara. Puta, que irado, moleque. Muito foda. Ih, moleque, não chega. Não chega? Eu não consegui chegar, não. Vai. Aí, foi. Não, não. Foi? Puta, deu um mortal, moleque. Aqui, uma piruleta, você é louco. Tem que pegar muita velô. Vai lá atrás, ó. Vem comigo aqui, ó. Eu vou bem lá na rampa mesmo, aqui. É, na verdade, nem precisava a gente subir essa porra aqui, cara. Era só... Ué, a gente não passou ali ainda. Sei lá o que tá acontecendo, viado. É, acho que depois... É, ali pra completar a volta. Caralho. Agora vai, agora vai. Agora vai. Ah, não. Não fui, não. Caralho, que ridículo. Galera, lembrando que vai ter uma playlist aqui no canal só com corridas mods modificadas. Lembrando aí, eu sempre gosto de lembrar pra vocês que... Eita, não tô conseguindo não, Dinata. Vem, 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 vem. Pegar uma velô. Galera, lembrando que vai ter uma playlist. Todos os vídeos serão as 60 frames, esses aqui de mods, beleza? Lembrando que isso aqui é uma skin, não é mod menu. Eu tô criando uma sala só eu e Dinata pra não atrapalhar ninguém, certo? E outra, isso aqui, como é que é, Dinata? Explica pra eles aí. Tipo, você troca a skin, mas só vê quem trocou a skin também. Não é isso? É, tipo, se eu trocar o meu, se eu modificar o meu, todos os veículos pra mim vai tá modificado. Só que eu modifiquei o meu jogo. Então, se eu entrar no serviço com outra pessoa que não tá modificado, é como se eu tivesse com o veículo normal. Então, a pessoa vai ver o veículo normal. Então, se você modifica... Consegui! Conseguiu, caralho, moleque! Então, se você modificou o serviço também, você vai ver também. É basicamente isso. E tá muito louco, tô gostando. Calma aí, filha da puta. Vambora, vambora. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. É muito ridículo, na moral. Não, vai afinar não. Caralho, é muito ridículo, cara. Ai, fui pro lado errado. Eu me medo, cara. Ai, cara. Muito pica, cara. Vai, 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 vai. Vai, filha da puta, vai. Sai, sai, sai do bem, sai do bem, sai do bem. Caraca, o GTA voltou a graça, mano. Caralho, na moral. Vamos colocar aí a primeira pessoa aqui pra ver, deixa eu ver. Caralho, a primeira pessoa não vê nada. Olha isso, não vê nada. É, só fica, cara. Ah, sem graça primeiro, tem que ser assim mesmo. Caralho, olha isso, galera. Calma de nato, viadinho, de merda. Ih, tem que descer aqui. Ih, eu tô dentro de tudo. Tem que descer aqui, ó. Ah. Vai, e é skill test de carrinho de supermercado. Ah, vou aí, porra. Ih, moleque, vai dar pra passar lá. Ah, vou assim mesmo, ah, foda-se. Não, eita, dá, 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 mas é bem difícil. Tchaca, tchaca, rabutchaca. É longe. Não, não, mas chega, chega. É só acertar aí o rumo. Ó, vamos certinho. Deixa eu dar uma olhada onde tá. Caralho, skill test de carrinho de supermercado, galera. Só aqui. Oh. Na moral. Caralho, vamos fazer o seguinte, restaura aí de nato. Vamos fazer um rolezinho, então. Foda-se. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eau, eau. Rolezinha, rolezinha. Não, vamos sair daqui, eu quero ir pra cidade, porra. Onde que tá aquele... Lá perto... A gente tá perto do aeroporto? Pra gente fazer aqueles estantes? Caralho, galera. Vem pra cá, vem pra cá, vai, vem, vem pra cá. Vai pra lá, vai pra lá. Caraca, não passa, mano. Como é que a gente vai sair daqui agora, cara? Fodeu. Como é que a gente veio? A gente veio por aqui, de nato, ó. É. Aqui, ó. Ah, a gente tava ali por dentro. Aqui, 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 ó. Caralho, galera, olha isso, cara. Vambora. Sai, graalho. Meu filho da puta, vem me derrubar, não. Eita, o caminhão, sai, louco. Vambora, 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 vambora. Caralho, galera, olha isso. Ó, dá pra dar uma rampada. Caralho, o bagulho tá correndo com sal, caralho. Caralho, galera. Ô, que isso. Que isso. Passei no meio dos caminhões ali, like a boss. Ó, vivendo perigosamente, viado. É, mano. Caralho, o meu tá travando. Caralho. O que é, a moto tá travando, não? Ah, galera, lembrando que essa isquinha aqui tá em cima do Blazer, que é o carrinho do Trevor lá. É, o último. Bugzinho. Isso. Zerinho e zerinho de carrinho de supermercado. Caralho. Caralho, moleque, que pica isso aqui, viado. Vai, 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 vai. Caralho, namorado. Que zoeira, cara. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Eita, porra. Ah, é? Então, vambora. Põe em primeira pessoa, vambora em primeira pessoa. De carrinho. Caralho. Caralho. Ai, nossa. Caiu? Cadê meu carrinho? Perdi meu carrinho. Não, tá aqui. Vambora. Caralho, muito foda, galera. Na moral, é outro GTA, é outro jogo. Caralho, graças a Deus comecei a jogar no PC. E enroscou, cara. E pior que eu comprei isso aqui quando lançou pro PC e eu nunca usei, cara. Eu usei tipo uma ou duas vezes pra jogar com o Edu. Caralho, muito foda. Vem, Dinato, cadê tu? Tô costurando os carros aqui. Caralho, batindo forte. Loucamente, vendo perigosamente. Caralho, cara. Cara, eu ia muito bem quando eu era criança, velho. Minha mãe botava no carrinho desse aí, assim, ó. Saiu ela fazendo os carros. Atrás, né? Tipo de um banquinho pra criança, tá ligado? Eita. Ele levou. Já era, já era. Perdi. Olha, virou papel. Sai daí. Virou papel. Virou papel. Virou papel. Virou papel. Aí, pronto. Vamos, vamos, vamos. Ai, caralho. Caralho. Que absurdo, cara. Ih, de novo. Que isso? Ele em rosa, cara. Peraí, você consegue me dar uma carona, não? Não, porque a gente é inimigo, né? Caralho, acho que dois ia ficar foda. Caralho, galera. Talvez uma sessão deve dar. Ah, o meu tá bugando. Cadê? Tá aqui, ó. Deixa eu sentar direitinho. Calma, vamos com calma. Aê, vamos sair. Vai. Vamos, vamos, vamos. Agora vai, acho que agora vai. Ah, os matinhos travam. Os matinhos travam, viado. É agora, hein, galera. Olha o salto, olha o salto, olha o salto. Salto assim. Saltinho de merda. Eita. Caralho. E aí, galera, é o que eu tava falando pra vocês. Tipo, se tivesse outras pessoas na sala, elas, pra elas, como elas não mudou o arquivo, elas iriam estar vendo um quadriciclo comum. Um quadriciclo comum. Mas pra gente, que a gente mudou o mesmo arquivo, a gente vê. Pô, o meu caiu de compra embaixo, quebrou, cara. Caralho. Não, o meu, não, o meu, sei lá, o meu tá normal. Ei, caralho. Caralho, viado. Muito ridículo. Bom, galera, então é isso. Lembrando que o canal de Nata tá sempre aí na descrição. Dá uma olhada lá. Lembrando, fortalece a série aí de jogos de mods, que tá muito legal. Tá muito legal mesmo. Espero que vocês estejam gostando. Tem uma playlist própria só pro GTA Mods no online, ok? Eu vou estar sempre tentando trazer coisas diferenciadas. É o que eu sempre falo. Eu gosto sempre de estar inovando tudo. Então, isso aqui é bem diferenciado. Vocês vão ver pouquíssimos canais trazendo essas paradas aqui iradas, beleza? Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Cadê o de Nata? Vou esperar o de Nata. Peraí, peraí. Cadê, cadê, cadê? Vamos fazer um zerinho aqui pra finalizar. Zerinho, zerinho, zerinho. Vem, 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 vem. Eita! Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. E até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho